Conta-se que um dia um estudante perguntou à grande antropóloga Margaret Mead qual é que era o primeiro sinal de civilização. E esperava que a resposta fosse a invenção da escrita ou a construção de alguma grande infraestrutura, as pirâmides, arte, ou qualquer outra resposta. E a resposta, segundo se diz, e ficou depois gravada nas memórias desse estudante, foi que o primeiro sinal de civilização era o fémur quebrado de um humano encontrado numa escavação arqueológica, quebrado e depois sarado. Isso quer dizer que alguém ali tirou do seu tempo, tirou do seu trabalho para curar alguém que era da sua espécie, alguém que era da sua família, um outro humano. Significa que a partir daí não deixar ninguém ficar para trás, não deixar ninguém perder-se por causa de um fémur quebrado, que era normalmente o que acontecia, é um sinal de civilização. E, portanto, o SNS no nosso país é um dos maiores sinais de civilização que este país já construiu. E, portanto, a nossa escolha em relação ao Serviço Nacional de Saúde é muito simples. É que queremos manter o país de acordo com esse sinal de civilização que nos norteia, ou devemos deixar perdê-lo? Isso custa dinheiro. Quer dizer, ao contrário do que disse ali o deputado André Ventura, que é gratuito, mas custa dinheiro dos impostos. Claro que é gratuito e custa dinheiro dos impostos. É através do dinheiro dos impostos que ele é gratuito e é assim que deve ser. Porque nós queremos que o nosso país seja civilizado, como desde a antiguidade quem curou aquele fémur quebrado era. Agora, para isso, temos que ir buscar o dinheiro dos impostos onde estamos a perder e temos que aumentar o dinheiro dos impostos que vai para o Serviço Nacional de Saúde acabar com a sua orçamentação. Um dos partidos liberais mais antigos da Europa, o Partido Liberal Britânico, é exatamente consigo, Sr. Deputado, Sr. Deputado de Figueiredo. Esse Partido Liberal Britânico propõe o aumento em 10% do Serviço Nacional de Saúde Britânico. A Iniciativa Liberal propõe que detemos fora aquilo que já temos em nome de o desconhecido. Vai funcionar. É mais uma fezada. Sr. Ministro, eu pergunto-lhe a terminar. Disse-me que iria refletir na proposta do LIVRE para que os privados deem o mesmo tipo de reporte e informação que o público dá no mercado. Pergunto-lhe se já refletiu e qual é a resposta que tem a dar. O SNS não pode continuar a lutar com os olhos vendados e as mãos atadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.